Olá pessoal, bom dia do canal Chaveira Bel. Hoje vou estar mostrando para vocês como que é uma fechadura simples. Essa daqui é a conjugada, mas provavelmente a sua de casa ela seja uma só. Mas eu vou mostrar o que tem dentro disso aqui. E para desmistificar um pouco, eu sou Abel do canal Trancas Abertas. Vou mostrar o chaveiro, vou mostrar para vocês o que tem dentro dessa fechadura, qual a dinâmica dessa fechadura, tá bom? Aqui é a fechadura normal, não tem segredo nenhum. Aliás, tem o segredo aqui dentro, dentro dela aqui tem um mecanismo, ela está sem chave, é só um exemplo que eu vou dar para vocês. Aqui vocês podem ver que tem uma travinha aqui. Essa travinha faz com que quando o cliente, vou pegar um mecanismo aqui, só um instante, mas quando o cliente pega a chave dele, um pouquinho, tá bom. Quando o cliente pega a chave dele, um exemplo, digamos que isso aqui seja a chave dele, né? Ele coloque a chave dele aqui, qual o trabalho que isso aqui vai fazer. Ele vai fazer esse trabalho, ó. Dá um pouco de trabalho. Não é a chave, né, gente? Ele vai girar. Agora, essa, 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 esse sistema, ele vai girar para cá ou para cá. Uma hora vai girar. Vou girar aqui para mostrar para vocês. Ó, 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 ó. Tá vendo aqui? Ele vai fazer esse trabalho, essa chave faz esse trabalho. Aí aqui, geralmente, é meia volta. Aí já vai dar para fazer a outra volta. Deixa eu girar aqui. explicar para vocês. O porquê. Essa ferramenta aqui é de chaveiro, tá? Não, não existe. Você não compra em lugar nenhum, tá? E a ferramenta de chaveiro tem para facilitar as montagens. Tá, você viu que girou, né? Eu vou pegar só isso. Deixa eu pegar uma. O que tem chave, né? Vamos usar. Ó, essa é lá, ó, o trabalho. Isso que eu quero explicar para vocês, né? Ó. Tá girando, certo? Vou tirar essa chave. Vamos ver se é o mesmo modelo de chave. aqui. Não é o mesmo modelo de chave. Mas, geralmente, é o mesmo modelo de chave. Aí, o que acontece? Você tem a chave. Principalmente, dessa fechadura aqui, Stun, né? Ela tem uma facilidade para você tirar a chave. algumas fechaduras. Algumas fechaduras, você puxa a chave de ponta cabeça, ela sai, tá? Nunca faça isso. E essa não, porque é por causa das seguranças que ela tem. Essa é nova. Mas, voltando a outra fechadura, né? Eu queria mostrar para vocês o trabalho que é feito nessa, ó. O exercício dela. Dentro da fechadura, ela vai fazer esse que vai levantar e vai puxar a lingueta. Mas, eu vou mostrar para vocês o que tem dentro desse miolo. O que tem dentro aqui, para vocês verem como é legal. O estante, é... Não sei se a câmera está pegando. Está cortando meus olhos, mas não tem problema. Eu vou mostrar para vocês como que é a dinâmica por dentro. Para você que é fascinada por esse mundo, chaveiro, essas coisas, eu vou mostrar para vocês, olha. Ele vai sair... Deixa eu pegar aquela ferramentinha de novo. Vou colocar aqui. Nós fazemos a chave aqui, ó. Note que ela está saindo, ó. Vamos quebrar tudo, queridos outros. Vamos quebrar tudo. Aí, ela vai sair aqui. Eu vou mostrar para vocês, ó. Olha o segredo dela saindo. Tem que tomar cuidado, porque ela tem uma travinha que no final, ela pula. Então, eu vou mostrar para vocês. Pronto, já pulou. Tá. Olha. A parte é furada mesmo. Detalhe, deixa eu pegar a travinha. Vou sair aqui. Só um estante. Depois eu coloco a travinha. Porque a travinha serve para... Para travar. Aqui, eu vou mostrar para vocês agora. Depois eu faço para a travinha. Agora eu vou pegar uma chave. Ó. Vocês vão notar que o cilindro, ali, ó. Que essa parte de cima é o segredo. Vocês vendo... Vou acertar mais essa câmera. Essas palhetas aqui, elas são levantadas. Elas têm molas, ó. Olha aqui, ó. Cada palheta dessa tem uma molinha. E esse cilindro, ele não é um cilindro, um ângulo. É, ele tem duas covas. Você percebeu aqui. Deixa eu colocar de lado aqui o meu exemplo. E vou colocar para vocês verem. A maioria dos cilindros tem esse dinamismo, ó. Vocês vão entender aqui, ó. Por dentro. Ó. Ele tem duas cavinhas aqui. E aqui também. Então, seja... Se... E eu vou dar um... Eu vou dar um... Ah, quando eu coloco a chave do... A chave... Você coloca a chave aqui. Basicamente seria isso, ó. Você colocou a chave aqui. Um exemplo, ó. Olha, eu vou mexer aqui. Vocês vão ver como vai mexer aqui, ó. Tô mexendo. Ó. Não tô dando aula para ninguém abrir fechadura, ó. Olha, tô mexendo. Viu que mexeu lá? Então. Quando você coloca a chave. Eu vi a chave aqui. Eu tenho um modelo. Não sei se é essa daqui. Eu tenho um modelo. Vou colocar uma chave sem corte. Uma chave que... Que entre aqui, ó. Veja bem. Ó. Vou colocar a chave. Aí eu vou estar explicando. Coloquei a chave. A chave não tem cortes, certo? Não tem cortes. Ela vai entrar, normal. Lá em cima ela baixou. Só que embaixo, na parte do segredo, você vê que existe... É... É... Este... Este... Este pino aqui... Este... Essa... Essa aqui tá levantada. Essa aqui tá levantada um pouco menos. E essa aqui tá levantada um pouco mais que essa. E essa daqui também. Essa aqui. Então, o que que acontece? E eu vou tirar a chave. Vocês vão ver que interessante que é. Ela não cai, ó. Porque ela tá... De cabeça pra baixo. Então, tirando a chave. Pra vocês olhem bem. É bem... Muitos detalhes. Tirando a chave é o que vai acontecer. Aliás. Ao contrário. Tirando a chave. Ó o que vai acontecer. Coloca a chave. Coloca a chave. Ela... Tira a chave. Automaticamente trava. Por isso que trava o seu cilindro. Por causa que... Este sistema... Uma coisa muito inteligente que desenvolveram. E quando você coloca a chave. Né? Ó. Um lado abaixou. Então, provavelmente um lado... Isso aqui é uma chave... É a chave ideal. Mas pelo outro lado. Ainda falta abaixar isso. Abaixar isso. E como o chaveiro faz isso? Através da lima. Nós abaixamos. Na lima. Na chave. E... Isso aqui tem que ser abaixado. Não vou falar quanto, né? Porque não é... Não sou ensinar ninguém. A fazer. Mas dá uma dinâmica. Pode ver. Isso aqui teria que baixar. Fazer um corte. Na chave. Dois cortes. Três cortes. Nessa chave. Três cortes. Eu não vou fazer. Porque eu não vou... Vou... Utilizar a chave. Mas seria interessante. Que eu fizesse. Aí eu tiro. Ambas as molas. Essa aqui. O último. Vai ficar levantada. E essa daqui. Também vai ficar levantada. E se eu colocar. Como ela está sem a travinha. Eu vou colocar ela no cilindro. Ó. É uma chave. Não está cortada. Mas eu vou colocar ela aqui. Ela vai... Ela pode até entrar. Ó. Fica difícil para ela entrar. Se eu tirar. Ela vai entrar. Mas ela não vai girar. Por quê? Por causa do segredo. Então. Basicamente. Eu estou só tirando e colocando para ela entrar aqui. Ó. Ela vai... Não gira. Não gira. Por causa justamente que trava. E todas as fechaduras funcionam assim. Veículos também funcionam assim. Funcionam assim. Então. Basicamente é isso. Ó. As travinhas não deixam. Impedem que o cilindro gire. E. Quando acontece isso daqui. Ó. É porque. Realmente. As palhetas estão. Idênticas. Abaixo. E o cilindro gira. Por qualquer lado. Tá bom pessoal? Esse foi o vídeo do Chaveira Bel. Espero que você tenha gostado. Curte aí. Trancas abertas para vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau.